Olá, amigos, tudo bem? Eu estou de volta a essa cidade cheia de charme, de belas construções históricas e de alma ceresteira. Conservatória, Distrito de Valença, localizada na região turística do Vale do Café, possui belezas naturais que são únicas na região e no estado do Rio de Janeiro. Além dessas belezas, outras atrações que se destacam são as suas fazendas históricas, que propiciam uma verdadeira viagem no tempo. E seguindo essa tradição, os hotéis fazenda são uma ótima opção de hospedagem por aqui. Falando nisso, gostaria de compartilhar uma dica especial com você. Um lugar que já chamo de meu cantinho preferido em conservatório. Hotel Fazenda Rochedo. Você que me acompanha sabe que eu já estive aqui antes. Mas, gente, quando bate aquela saudade, não tem jeito. Eu tenho que voltar. E é cada vez sempre, surpreendentemente, incrível. Assim que a gente chega, já entra numa vibe relaxante e ao mesmo tempo divertida. E é esse clima que nos espera aqui no Hotel Fazenda Rochedo. Cheio de atrações e de atividades. Pra começar uma calorosa boas-vindas dos alegres monitores. Diversão garantida pra criançada. Gente, ficar parada aqui é quase impossível. A energia do lugar e dos animadores é simplesmente contagiante. É autoastral e diversão pra todos os lados. E pode ter certeza, pra todos os públicos. Alô, 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 alô. Qual é o canal? Vai com a Dani. Vai com a Dani. Você que tá com a Dani aí, ó. Vem com a Dani aqui no Hotel Rochedo. Vou fazer a pergunta para a galera. Que eu tenho resposta bem alto de novo. Quem vai ganhar a principal é eu! Quem? A gente! Vamos que vamos! O bom humor tá em todo canto e a alegria toma conta da estadia. E é claro, né? Na cidade da Seresta, música de qualidade não podia ficar de fora. E olha, esse time aqui é de tirar o chapéu. Tem jeito melhor de repor as energias dessa galera do que um delicioso churrasco à beira da piscina? E assim começa a nossa tarde gostosa aqui no Hotel Fazenda Rochedo. Com esse churrascão aqui maravilhoso em frente a essa piscina no céu azul e um chorinho ali muito aprazível. Que tarde gostosa, gente! Com as energias recarregadas, seguimos desbravando o hotel. E uma ótima pedida é visitar a lojinha cheia de artigos de decoração e artesanatos da região. Assim você volta pra casa com um pedacinho de conservatória na bagagem. E assim você volta pra casa com um pedacinho de conservatório. Entre uma atividade e outra, esse clima relaxa em meio à natureza. Então, gente, tá vendo essa construção aqui atrás de mim? É a lojinha que a gente visitou. Você pode entrar pela rua ou então aqui por dentro, pelo lago. Ah, uma dica! Em frente à recepção do hotel tem uma outra linda lojinha com produtos exclusivos. Não deixe de conferir. Esse hotel é mesmo cheio de surpresas. Então, ali tá o meu filho de 17 anos com os amigos que ele fez aqui. E durante as férias todas foi a vez que ele menos tocou no celular. Só quando chega assim na hora de dormir, eventualmente a gente até liga onde é que você tá aqui pra perguntar onde é que tá. E ele não atende. Então, se você quiser que seu filho fique longe das telas, traz aqui pra rochedo. Esse é o meu lugar predileto aqui no hotel de ficar apreciando o fim da tarde. É um lugar bem tranquilo, com esse lagão parado. E é o som dessas maritacas. É muito gostoso. Eu não falei que aqui a gente se diverte e relaxa ao mesmo tempo? E que tal essa paisagem? E quando a noite cai, as atrações se transformam. Na área do arvorismo, temos um luau pra garotada. Uma experiência que eles com certeza não vão esquecer. E no lindo complexo da Fazendinha, música boa é que não falta. Cada noite uma surpresa e uma programação diferente. Com a apresentação de excelentes bandas fazendo todo mundo se mexer. Além disso, é claro, comida boa tem de sobra. E o que falar da festa junina da Fazenda Rochedo? Dá uma olhada nessas delícias. Minha gente, é tudo maravilhoso. Você precisa provar. Vamos combinar? Esquece a dieta e bora ser feliz. Até porque você não vai conseguir ficar parado mesmo. Ainda mais com essa animada banda caipira pra lá de afinada. E hoje começou o arraiá mais esperado da semana. O arraiá da Rochedo. O arraiá mais alegre aqui de conservatória. Vai ter casamento da rosa, fogueira, guloseima, música boa. O que você tá esperando, gente? Vem pra cá. Noiva, 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 você tá linda. Olha que noiva, linda. Ai, obrigado, boa noite, gente. Tudo bem? É, gente. O jeito aqui é entrar de sola no espírito de Nino. Tio sabia que eu diga. Já em pé aprendi a dançar? Opa, que mesa bonita, pessoal. Tá, chega mais. Caldo esquente. Olha que delícia. Nossa, aqui tá gostoso de ficar. A fogueira tá sendo acesa. E isso quer dizer que a quadrilha já vai começar. Não falei? Começou. É claro que esse casal mais que animado é que vai conduzir a festança. A noiva, então, renense e fala. Hoje é dia de casório na roça, uai. Aqui tá todo mundo feliz. E você tá convidado, hein? Tem jeito não, seu moço. Hoje esse casamento sai. É dia de festa, ué. Bora festejar. Desejo felicidades às pombinhas. Agora, pessoal, caminho da roça. Eu vou ficar mais um cadinho, que a festa aqui tá boa demais. E essa fogueira quentinha tá na conta pra esquentar o friozinho da serra. Passou tão rápido que já tá chegando a hora de eu voltar pra casa. Olha, foram dias inesquecíveis. Com muita aventura, paz e alegria. Já tô até com saudades. Tá gastronomia especial e deliciosa. E o que falar dessa família hospitaleira, que sabe receber como ninguém. Esse é um lugar onde todos se divertem. E não há limite de idade pra ser feliz por aqui. Todos curtem juntos. E isso é maravilhoso. E não é só sobre diversão, gastronomia, natureza. É muito mais. Por isso eu te convido a vir aqui e viver a sua própria experiência. Hotel Fazenda Rochedo. Fica a dica.